Fala galera, beleza? Bom, continuando aqui o vídeo desse ponto vermelho, nós fizemos um vídeo a respeito de polimento, como a gente fez o processo de lustro e de polimento, quais os polidores que nós usamos nesse carro, certo? Então vamos fazer o vídeo agora da vidrificação, beleza? Vamos usar aqui o V-Pint da Avonix, beleza? Uma microfibra nova ou limpa, certo? Pra quê? Pra poder tirar o excesso e fazer o processo de lustro, né? Pós pré-cura ali do vidrificador, beleza pessoal? Então tá aqui, né? O pano aqui, aplicador, certo? Aí tem aqui a espuminha aqui, aplicadora também e o vidrificador, beleza pessoal? Então, nós vamos fazer aqui pessoal, pelo menos aqui a metade desse capô, certo? Esse aqui tá bem lustrado, tá bem, com bastante brilho, certo? E a ideia do vidrificador, pessoal, é fazer com que esse brilho se mantenha por mais tempo, ou seja, proteger o brilho e proteger a pintura, certo? Então pessoal, basicamente, a gente vai pegar aqui esse pequeno taco, certo? Com esse paninho aplicador aqui, que ele tem um material especial, tá pessoal? Ele é formado de uma fibra especial, certo? Pra poder fazer a aplicação do vidrificador de uma forma bem uniforme, beleza pessoal? Como a gente vai aplicar? A ideia, pessoal, é usar o gotejamento aqui, o gotejador aqui do vidrificador, certo? Caiu a tampinha. E o processo inicial, pessoal, a gente tem que dar uma encharcadinha, né? E espalhar bem no taco, certo? E o paninho aqui que tá cobrindo o taco, certo? Pra poder fazer a aplicação. Nós já tiramos qualquer tipo de poeira ou resíduo aqui do capô, certo? Nós vamos começar por aqui e vamos até mais ou menos o meio aqui. Então a gente faz aqui a passada, a espaçada, tá pessoal? A medida que nós vamos passando, pessoal, a ideia é cobrir as brechas, tá? A gente vai vendo como esse carro ali é uma cor escura, então essas brechas, tranquilamente a gente consegue enxergar essas brechas e já pegar e passar o tacuzinho e tampar as brechas. Beleza, pessoal? A gente vai passando aqui. O interessante, pessoal, que assim, se você tiver algum micro risco, que de repente não sai uma fase de polimento, né? Aquele risco bem assim... Você vê que você vai ter que fazer um bichamento pra poder tirar e às vezes não sai, certo? Porque às vezes passa da camada do penins. O vivificador, ele dá uma tampada assim bem bacana nesses defeitos, tá pessoal? Então, ao contrário da cristalização ou da cera de carna uva, pessoal, o material usado no vivificador, ele cria uma película, e uma película muito mais eficiente do que a própria carna uva, tá pessoal? É uma película de silica, tá? A medida que a gente vai passando aqui, já vai faltando o vivificador, pessoal, a gente vai carregando mais um pouquinho aqui, certo? Pra gente poder completar aqui até o meio do capô. Beleza? Agora eu vou tirar a câmera daqui, pessoal, pra vocês verem a diferença de onde está com o vivificador e aonde não está com o vivificador e pra vocês perceberem o quão vivificador causa diferença no brilho, tá pessoal? Você vê, o carro está brilhando, está lustrado, polido. Ainda tem como melhorar? Tem como melhorar. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora com a imagem mais de perto. Olha aí, pessoal. Então o resultado é simplesmente incrível, né? O efeito espelhado, pessoal, é causado pelo polimento, certo? Então não adianta você pegar o vidrificador e pegar um carro e... Ah, não. Então eu vou pegar o vidrificador e vou pegar e vou jogar no meu carro. Não é bem assim, pessoal. Tem que fazer o processo de polimento, descontaminação da pintura. Às vezes a lavagem técnica é preciso ser feita, certo? Então aqui, ó. A área com o vidrificador e a área sem o vidrificador. Olha a diferença, pessoal. Certo? É um resultado, pessoal, que dificilmente você vai conseguir com a seda de carnaúba. A seda de carnaúba é boa? Dá um resultado legal? Dá um resultado legal, pessoal. Mas o vidrificador é outra coisa, é outro nível. Certo? Então qual é o próximo passo agora? Esperar aqui entre 4 e 5 minutos. Hoje, como está um pouco frio, esperar aí uns 5 minutos. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a microfibra, a gente vai tirar o excesso do vidrificador e vai fazer um pequeno lustro aí. E vocês vão ver. E eu vou filmar para vocês aqui o resultado. Beleza? Bom, pessoal, esperamos aqui o tempo de cura parcial, certo? E agora a gente vai tirar o excesso aqui com a microfibra e vai fazer o processo de polimento. Certo? E vamos embora. Aí, pessoal, o que a gente faz? Dá uma espalhadinha com a microfibra, certo? Dessa forma. Para quê? Se ainda tiver alguma área que não foi passada, pessoal, vai cobrir. Certo? Aqui, ó, dá para ver nitidamente a diferença daqui para cá, ó. Mesmo a câmera estando longe. Eu mostrei para vocês de perto, mas mesmo a câmera estando longe, dá para ver a diferença. Certo? Tá? Agora a gente fez o processo de espalhar e agora a gente vai... Então, a lustraga. Pessoal, tem um processo de cura parcial, que é esse processo que a gente faz para a gente poder vir e mostrar. Certo? Aqui tem um processo, né, de cura... Vamos dizer assim, um pouco mais completo, né? Então, um período de mais ou menos 24 horas. Certo? Nesse período de 24 horas, pessoal, você não pode lavar o carro. Ou molhar, certo? Nada que possa danificar o vidroificador. Certo? Aí vai ter um período de sete dias. Nesse período de sete dias, ele já vai estar mais curado. Certo? Para poder vir e receber um cocô de pombo, de repente, certo? No processo de cura total, de mais ou menos uns 15 dias. Certo? Então, por exemplo, nos primeiros sete dias, se houver necessidade de lavar o carro, lavar com sabão dentro. Até porque o carro vidrificado, pessoal, você jogou uma água e tiver uma microfibra e ele não tiver muito sujo, você lava o carro em cinco minutos. É muito rápido. Eu fiz um vídeo demonstrativo do ponto do Kelsin, e vou deixar o link na descrição aqui, de uma lavagem que nós fizemos no carro dele após uma vidrificação que foi feita. Claro, depois do processo de cura. Mas aqui, pessoal, olha aí a diferença desse lado para esse lado. Certo? Então, o vidrificador, pessoal, realmente faz diferença na questão do brilho. Né? Dá um brilho a mais. Certo? Mesmo depois do carro pulido e lustrado. Né? E cobre pequenas imperfeições. Certo? Aqui, pessoal, a parte vidrificada, certo? E a parte que ainda não foi vidrificada. Essa parte, claro, pessoal, está brilhando bastante, foi feito um polimento técnico nela, certo? Mas tem uma diferença. Tem uma diferença sutil. A olho nu dá para perceber melhor, mas aqui pela câmera dá para ver a diferença também, certo? Bom, galera, terminamos aqui a aplicação do vidrificador, certo? E eu vou mostrar aqui algumas cenas para vocês aqui. Beleza? É, ficou bem espelhado, né? O aspecto de molhado que o vidrificador dá é muito legal. Lá de cá. Como já está meio tarde aqui, pessoal, e está à noite, amanhã durante o dia também vou fazer mais algumas cenas para mostrar para vocês aqui, beleza? Bom, galera, outro dia, está aí o nosso ponto vermelho aí, vidrificado. Está com um efeito espelhado muito bonito. Aqui é o lado da sombra, né? Aqui tem o lado do sol também, né? Onde está batendo o sol. Ficou muito legal, galera. Vamos passar agora um pretinho, né? O pneu. Combinar com o brilho aí. Então, deixa o like, comentário. Se tiver alguma dúvida aí, até os próximos vídeos e acompanha o canal aí. Vamos junto. Tchau. Tchau.